Saídas rápidas, conseguir chegar ao meio campo ofensivo, nestes primeiros 10. Atenção a esta jogada, desmarcação da rotura de Adriano, pode ir para golo, Moisés pode ser e marca! Marca o leixões, Moisés Conceição a elevar para 3-0, é uma saída a galope de Adriano Amorim e depois a entregar para Moisés Conceição, fazer o terceiro para a equipa de Matosinho. Tão simples, mas tão bem desenhado pela equipa do leixões, 3 toques e golo, Rafael Vieira de pronto na recuperação de bola a colocar diretamente em Adriano Amorim, velocidade de Adriano Amorim e depois o discernimento para colocar a bola para a finalização de Moisés Conceição, observou o movimento de Trigueira, colocou a bola no ângulo contrário, estreia-se a marcar Moisés Conceição na 2ª Liga. É uma equipa letal, o leixões, 4 remates, 3 golos na Vila das Aves. É verdade, muita eficácia, eu estava a dizer que o leixões nestes primeiros 10 minutos ainda não tinha conseguido nem impor jogo no meio campo ofensivo, nem numa transição rápida e acontecer precisamente uma situação de transição rápida. Muito bem, o passo saiu logo no primeiro passo. Do Rafael Vieira. Do Rafael Vieira, muito bem o Adriano Amorim, que é um jogador rápido e depois muito bem a servir o Moisés Conceição, que ganhou logo a frente ao Antony em velocidade e depois também uma finalização tecnicamente foi perfeita.